Fernando, boa noite, mestre. Boa noite, Fernando. Sobre dividendos, por que as empresas usam lucro como referência e não o caixa para dimensionar os pagamentos? Não, as empresas não usam lucro necessariamente. No caso de várias empresas, a gente tem percentuais do EBITDA. Se não me engano, a Engie é uma que paga... Não, a Engie paga sempre 100% de payout do lucro. Tem alguma operação que avaliei recentemente que paga um percentual do EBITDA? Tem outra que paga percentual da geração de caixa? Aí tem outra que paga... Isso não procede. A gente costuma falar do lucro, porque é o mais comumente utilizado, mas não é o de todos. Talvez a Gerdau. Eu não lembro agora se é Gerdau ou Osiminos, mas acho que é uma dessas que paga um percentual da geração de caixa, um percentual do EBITDA, alguma coisa assim. Klabin, talvez? Eu não lembro agora, mas tem alguma dessas que faz bem de um jeito bem específico. Mas não é necessariamente o percentual do lucro. Outro ponto que vale a pena levar em consideração de uso do lucro líquido e não o caixa, é que assim, você paga o rendimento, e aí o caixa, imagina que você esteja falando do caixa e não do fluxo de caixa. Mas eu vou responder para os dois. Lucro líquido versus fluxo de caixa, você tem várias operações em que o lucro líquido é muito casado com o fluxo de caixa. De modo que o que ela lucra contabilmente é mais ou menos o que ela tem de grana entrando, a taxa de conversão é consideravelmente grande. De modo que você tem ali o FFO e o lucro líquido muito casados. Daí você pega a operação de shopping, por exemplo, é bem parecido os níveis, a operação ali do log também, é bem parecido. Então o fluxo de caixa e lucro líquido não faz muita diferença. Quando eu falo do caixa da operação, o lucro, o que eu estou distribuindo o dividendo, deveria ser com base no que eu tive de ganho esse ano, certo? Eu estou te pagando, não sangrando o caixa, eu estou te pagando porque esse ano a gente teve um ano produtivo que rendeu para você, que é dono de parte do capital, X%. O caixa eu uso para várias coisas, capital de giro, eu uso para compra de novas operações, eu uso para investimento em maquinária e por aí vai. O caixa é algo parte da operação, que me dá a capacidade de manejar o que você deveria ganhar como dividendos, tirando ocasiões nos quais o caixa está ali e não vai ser usado para nada, o que você deveria ganhar como dividendo é com base no quanto a gente está fazendo render ou produzindo, certo? Senão você está sangrando a operação, senão você está diminuindo a empresa, certo? Então assim, o que você ganha como sócio, imagina que você é empresário, você está distribuindo, porque é mais ou menos isso a situação, o que você está recebendo como sócio é um pedaço do quanto a gente teve de ganho naquele ano, justamente para que a operação continue rodando, continue investindo, continue crescendo, certo? Não é um negócio que você está querendo matar agora. Então você não pode simplesmente sangrar a operação, você tem que tirar com base no que você criou de valor naquele ano, basicamente isso. Não é uma regra, mas é sadio dessa forma. Continua, mestre, sei, super educado dele, boa noite. Sei, essa oposição sobre a pouca relevância de uma empresa distribuir dividendos ou não. No entanto, em um cenário como o atual, em qual o mercado tem dificuldade de atingir o preço alvo das ações, não seriam os dividendos uma segurança de receber parte da valorização da empresa? Se aquilo não levar a empresa a afundar, sim. Mas se você parar para pensar, por exemplo, nesse momento, especificamente nesse momento onde eu tenho juros altos, eu não acho que seria negativo, por exemplo, operações nas quais eu estou comprado, pegarem o dinheiro que eles iam usar para distribuir dividendos e reduzir a alavancagem, certo? Toda vez que eu tiro aquele caixa, aquele bloco de caixa, a gente vê isso bem claro na análise da Klabin. Toda vez que eu tiro aquele bloco de caixa dentro da operação, eu estou retirando a minha oportunidade de reduzir a alavancagem. Eu posso, é aquilo que eu falei no BM, tá? Eu posso dar para você o dinheiro ou eu poderia cortar aquele mesmo pedaço dentro da operação de alavancagem mais cara e reduzir o que eu estou pagando de carregamento da dívida para o futuro próximo em considerável quantidade. Se a gente pegar aqui dívida, não é o que eles pagam ali, mas se a gente pegar o aumento da dívida anual que teve no Brasil, eles pagam consideradamente abaixo disso ali na média e tal, o endividamento. Mas se eu considerar dívidas de custo alto ali e tivesse um pouquinho mais de visão de longo prazo dos investidores, as operações que a gente tem no portfólio, que tem alavancagem, eu votaria agora para não distribuir absolutamente nada de dividendo e usar todo aquele capital para abafar a alavancagem, reduzir o custo de carregamento de dívida. Isso daí ia me garantir, neste momento que eu tenho um maior custo de carregamento, um menor peso que ia me garantir uma maior capacidade de investimento, crescimento e por aí vai, médio e longo prazo e não obstante, iria me garantir no futuro a possibilidade de distribuição de dividendos bem mais agressiva, o que acaba compensando o médio e longo prazo. Certo? Então, assim, é uma questão de escolha. Como é colocado naquele BEM que eu falo sobre dividendos, é uma questão de escolha. Você pode fazer dividendos e aí você recebe um pouco mais de grana agora e aí você paga um pouco mais de juros para os bancos porque a operação está pagando juros para o banco daquele capital que você não amortizou. Certo? Você escolheu pegar aquele dinheiro e ao invés de amortizar endividamento você está pagando juros. A operação é sua. Se você acha que... Tudo bem, tudo bem. Aquele dinheiro que você recebe para você... Para valer a pena, basicamente, você teria que fazer pelo menos o custo de carregamento do capital, certo? Se você está fazendo isso com esse dinheiro, se você está fazendo com esse dinheiro, é ótimo. E supondo que o preço do teu ativo continue no zero a zero, porque se aquele preço começar a cair, você pegou o capital do dividendo que poderia ter sido ajudado para melhorar a operação, não melhorou a operação, você recebeu aquele dividendo e aplicou em algo que para zero a zero tem que ser pelo menos a possibilidade do dinheiro parado no caixa da empresa e a empresa está afundando. Eu não vejo como positivo, certo? Então, assim, o canal, grande parte do motivo de ter o canal aqui é justamente isso, sabe? É abrir um pouco a visão da galera que investe aqui no Brasil. Porque se a gente parar para pensar e avaliar, como eu falei agora, fica bem claro que a gente tem um leque de opção de ganho, especialmente se eu penso alguns movimentos à frente, olho de Tandera, certo? Se eu olho um pouquinho além do alcance, eu tenho um leque tão mais positivo de opções que não se resume a recompração, a distribuir dividendo, que é muito mais positivo para a gente se a gente pensar um pouco mais à frente, mas que ninguém vê. Porque tudo se resume à venda do blá, blá, blá. Se resume ao quê? A tudo que é óbvio e não exige raciocínio. E aí, tudo que é óbvio e não exige raciocínio, quando eu tenho uma conta no Twitter e sei zero de economia ou de finanças, tudo que é óbvio não exige raciocínio. Não, essa empresa paga dividendos, essa empresa paga dividendos, essa empresa recomprou a ação, que é irrelevante a informação sem contexto, porque, por exemplo, em operações que têm uma chance de redução de custo de carregamento da dívida, seria muito mais interessante reduzir a alavancagem, repagar a dívida cara. Nem que seja para repagar e realavancar depois de uma forma mais proveitosa. Mas não faz qualquer sentido. você coloca a diretoria e a gestão da empresa num momento, numa pressão de tem que distribuir ou o investidor não consegue ver que você tem um plano um delta melhor. É só ver o que aconteceu com o anel grid. O cara entrou lá e falou, olha, a gente está spread to 10. A gente espalhou demais, a gente não está conseguindo atacar nada de um jeito produtivo. Eu vou centralizar no que é rentável para a gente e vou fazer essa alteração e a gente vai para um caminho muito mais lucrativo. O que aconteceu? é o mercado afunda a empresa. O preço da ação afunda porque o mercado não consegue. Não, 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 não mexe o peão, não mexe o peão, meu amigo. É o peão que vai mexer para daí o cavalo andar para que daí o bispo corte a coisa e a cheque mate. Não, não, mas o peão, o peão vai morrer. Meu amigo, o peão é o que não interessa nessa jossa aqui. Certo? Então, assim, essa falta de visão de um pouquinho mais longo prazo é justamente o que causa esse tipo de problema. Então, agora, só de cara aqui, eu consigo te dar um exemplo que muito provavelmente seria mais positivo, talvez não no curtíssimo prazo, talvez não para o ganho imediato, mas se você olha um pouco mais à frente, a gente ter menos carregamento de dívida, dar uma tranquilidade maior para a operação, possibilita, possivelmente, se aproveitar de situações, porque, por exemplo, se eu ao invés de distribuir nesses últimos dois anos aquele dinheiro está reduzindo a alavancagem, quando as empresas chegam nesse preço agora e eu tenho uma possibilidade de expansão, eu tenho caixa liberada ou eu consigo tomar capital para ir para cima de um M&A e comprar troco de banana numa operação que custaria muito mais caro em outro momento, vide a Equifax tentando comprar a jossa da Boa Vista, certo? Então, é esse o lance, se a gente tiver um pouquinho mais de prazo, longo, médio e longo prazo no pensamento, a coisa vai para uma direção que eu vejo como muito mais positiva, por isso o reforço aqui de ficar martelando o conceito, sabe? Espero ter sido claro, Gabriel.